Vamos agora até Campo Grande falar com Gerson Vassoufe, ele que está direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Gerson, muito bom dia e o que é destaque aí na capital, meu amigo? Bom dia para vocês, El, bom dia para todos aí em Três Lagoas, parabéns para a equipe do Grupo RCN em Três Lagoas, pelo trabalho nesse final de semana, nesse evento, foi muito legal mesmo acompanhar daqui, deu para sentir a emoção diretamente aqui da capital pelas matérias de vocês, viu? Bom, falando agora sobre o destaque de hoje, olha só, quem tem algum débito com empresas, seja de Campo Grande, Três Lagoas também, Naviraí, Eldorado e Água Clara, vai poder negociar as dívidas a partir desta segunda-feira com condições especiais, tá? Com condições aí facilitadas de pagamento, como redução de juros e de multas, além do parcelamento prolongado. No total, 11 empresas participam e a expectativa é recuperar R$ 2 milhões até o dia 14 de dezembro, que é até quando vai essa ação, né? Quando termina, então, a quarta edição da campanha Nome Limpo Estadual. Essa é a campanha que está aí facilitando o pagamento dessas dívidas com empresas de alguns municípios de Mato Grosso do Sul. Essa campanha, só lembrando, é realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Bom, as negociações da primeira fase da ação ocorrem por meio de audiências virtuais de conciliação que foram previamente agendadas pela associação com os clientes inadimplentes das empresas participantes. Ao todo, mais de 1.300 consumidores foram convidados a regularizarem suas dívidas. Bom, participam da ação na modalidade online as empresas Sesc, diversas faculdades também e outras empresas, tá? Ao todo são 11. Só lembrando também que, além das audiências online, a campanha Nome Limpo também terá atendimento presencial exclusivamente com a Energiza, mas isso aqui em Campo Grande apenas, tá? Nos dias 9 a 12 de dezembro. Os clientes interessados em regularizar os débitos, então, podem comparecer também presencialmente aqui na capital, mas lembrando que os pagamentos para empresas de outros municípios, como o caso de Três Lagos, podem ser feitos, essas audiências podem ser feitas de forma online, e então, por meio disso, conseguir chegar ali a uma conciliação, a um acordo que seja aí bom para os dois lados, né? Para o devedor e também para as empresas. Esse é o destaque de hoje, Isabel. Para quem quiser ver mais detalhes sobre isso, já tem uma matéria completa lá no nosso portal RCN67. Obrigado, Isabel.